Bom galera, aqui já chegamos ao nosso sítio Aqui Acho que vocês viram de postar no outro vídeo aí que nós iríamos para o sítio Aqui é o sítio nosso, da família É meu, do meu irmão, da minha irmã, da minha mãe Olha só Aqui, essa cerca aí, aqui é a divisa já Para cá, do outro lado, é a fazenda do meu padrinho, da minha madrinha Que é um tio meu também Padrinho Do outro lado é a fazenda da outra tia minha Da tia Urica E essa fazenda pessoa aqui é o É um Família que comprou aí, mas eu não conheço Eu não, depois que mudei daqui que eles compram Depois que eu fui embora daqui Estamos chegando no nosso sítio, onde eu fui criado Aqui na região Eu não fui criado bem dizer, aqui e aqui A gente comprou quando Corre, corre Acho que eu tinha dezesseisão na época que meu pai comprou esse sítio aqui Nós compramos, tiramos uma semente de capim Eu, meu irmão, minha irmã, minha mãe, minha cunhada Acabou Acabou, filho Aqui eu já estou vindo de lá para cá Estava ali no sítio que meu irmão fica Meu irmão cuida Olha só Ali é a casa que minha mãe morava Minha mãe hoje não mora mais aqui Porque ela ficou muito veinha Ficar sozinha não dá Ali é a casa do meu irmão Aqui não mora ninguém Está vazia aquela casa lá Vou descer aqui Para gravar melhor Não, Gael O que você vai fazer? Aqui A minha casa era mais ou menos ali Até essas telhas aqui Eu acho que era da minha casa Aqui é uma Essas telhinhas aqui Aqui meu irmão plantou uma cana Aqui Onde era a minha casinha Era mais ou menos por aqui Assim, ó E eu fui embora daqui em 2000 A minha casa era por aqui Assim Esse pé de engar aqui Foi eu que plantei Olha só Esse pé de engar aqui, ó Esse pé de engar aqui Eu cuidei dele Ele era pequenininho Era pequenininho Pequenininho Esse tarumarana aqui, ó O pé de tarumã aqui Era Não é fato tarumarana, né Era pequenininho também Tem um pé de seriguela ali Que eu plantei Meu irmão plantou uma cana Aqui para a ração Para os gatos Que ele tem umas vaquinhas aqui Tem umas 10 cabeças Meu irmão tem aqui Deixei até o carro funcionando Olha só Gramadinho Aqui tem energia Tem posto artesiano Tem duas casinhas boas Para morar Esse aqui foi meu pai Que plantou Essa árvore aqui Meu pai plantou ela Foi em 94 94 Meu pai plantou Essa arvinha aqui Nasceu até o cupizeiro Já no pé dela Casinha do irmão Fica fechada Ele não Não mora ninguém aí Energia Uma época de luz para todos Aqui Foi colocada a energia Aqui também para nós Essa casinha aqui Minha mãe morava aqui E eu não cheguei a morar Porque minha mãe construiu Foi na época de luz para todos E saia aquelas casinhas Para o sítio É que foi A casinha que a gente fala Que foi da época do Lula, né mano É Foi construída Essa casinha com minha mãe E eu não cheguei a morar nela Porque eu fui embora antes Mas minha casa era ali Foi de manchada a minha casa Mas é isso aí, galera Aqui é o nosso sítio Nós vem aqui Cada dois anos Cada uma vez por ano Mas nós vem aqui De vez em quando Ver como é que está A divisa é logo ali Daí para lá Daí para lá é fazenda De uma tia minha Da tia Urika Até nós comprou esse sítio Aqui dela Foi comprado dela Tem goiaba ali Tem uns pedra pocã aqui Mas morreu quase tudo Deixa eu ver aqui Se tem uns pocã por aqui Vamos ver Cajueira aqui Que a gente plantou Acho que o pocã morreu tudo Olha a cajueira ali Tudo é cajueira Olha o tamanho dos cajus Aqui é a caixa d'água Da poça artesiana Isso aqui nós não vendemos não Hein, galera Isso aqui é a nossa herança Não compensa vender não Então valeu, galera Falei que ia mostrar o sítio Para vocês É isso aí Olha o jataí aqui Já tá izin